Alô, alô, bitconheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove, lembrando, arroba bitdove no Twitter, arroba bitconheiros e no YouTube, claro. Não deixe de inscrever-se aqui no nosso canal daquele tapa esperto na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. É isso aí, hoje eu vou falar sobre um negócio bem interessante aí que eu vi, um jogo, é um jogo que chama Light Night. É um Battle Royale aí que está sendo desenvolvido pela Satoshi's Games. Agora eles recentemente aí teve a conferência lá da Lightning Network, a LN Conf, em Berlim, e eles anunciaram aí esse jogo. Algo que eu tinha já meio que falado alguns meses atrás aí nos jogos da Lightning. Eles são dos pioneiros aí, digamos, estúdios pioneiros aí trabalhando com Lightning e jogos, né? Algo que eu sonhei aí, mas não dessa forma. Por que? Vamos ver, vamos contar aí o que que acontece. O que que é esse Light Night? Light Night aqui diz que é um Battle Royale game, um jogo de Battle Royale, né? É aqueles jogos que a galera entra lá, um Massive Multiplayer, cada um entra aí com o seu jogador super customizável, né? Personalizável, super pessoal, né? Pra competir, pra ser quem vai ser o último sobrevivente aí nesse campo de batalha. Pode ser em grupo, né? Squad, o caramba. Pode ser individual aí. 100 pessoas no mesmo mapa, aquele mapinha vai se reduzindo, né? Até que chega num espaço super limitado, onde é um mata-mata aí pra ver quem fica por último. Várias posições, né? MVP, o caramba. Enfim, você deve conhecer já o que é um jogo de Battle Royale, né? E eles estão criando aí um na Lighting, que a ideia é que seja integrado com pagamentos na Lighting, que a moeda do jogo seja o Satoshi, o Bitcoin. Interessante a ideia, muito boa. Eu achava que isso ia vir ao contrário, né? Que um estúdio já com um bom jogo ia integrar o Bitcoin. Mas vamos ver, de repente esse jogo aí vai ser bom. Ainda é um pre-order, né? Eles ainda estão começando a desenvolver em julho aí, começaram a desenvolver. Ainda falta bastante tempo pra isso funcionar, se é que vai funcionar, se não é que antes alguém vai aparecer com alguma coisa melhor, né? Algum jogo aí que cative mais pessoas. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha no site deles. Isso aí, ó lá. Lighting Night. Pagamentos na Lighting, ó. Tá vendo o Bitcoins? Isso aqui ainda, né? Só um demozinho aí que eles criaram. Um conceito, né? É, conteúdo digital. Aí você vê, a carteira é dentro, mas não sei. Mas ele pede pra você pagar, tipo aqui. Não sei se paga com o celular ainda. Se é integrado com... Entendeu? Não sei se eu gostei demais. Ah, ele fala pra você fazer o withdraw, pra você sacar e tem uma blue wallet ali. Não entendi. Não dá pra você sacar pra outra carteira. É, não tá muito claro se é um money grab, né? Se é só, ah, vamos colocar ideia aí, vamos criar um conceito e vamos pedir pra galera pagar, fazer o pre-order e depois entregar um joguinho aí, meia boca, daqui a dois anos. Porque, né, entrega, segundo eles, apenas em 2021. Vamos ver o que eles estão prometendo aí, né? Pra começar, vamos ver se a promessa soa interessante. É, ganhe Bitcoin jogando Lighting Night. Legal, isso é interessante, né? O que é um multiplayer, então cada um coloca uma grana aí pra ganhar, né? Depois fica um bolão e o vencedor, ou o pessoal, dependendo da classificação, vai ganhando os prêmios, né? É, um novo nível de interação entre jogadores, microtransações do Bitcoin, um novo nível de interação, uma nova, né, uma nova camada de interação entre jogadores. Jogadores podem ganhar Bitcoin externeamente. Ah, ao atirar, ou seja, aparentemente você matou um usuário, você pega os satoshis dele. Interessante. É, você pode, né, obviamente... Ah, ele fala que as coisas dos itens terão valor real e que podem ser trocadas por dinheiro de verdade, né? Você pode também tirar os seus lucros usando a Lighting diretamente. Isso é perfeito, sem fricção, né, como a gente falou. Bitcoin, isso é interessante. Aí ele fala, faça download do jogo, mas isso aqui não tá disponível ainda, né? Segundo eles ainda não está disponível. Talvez tenha um demo disponível, não sei. Vamos dar uma olhada depois. Deixa eu até já ir ver se carrega isso aqui. O que é esse Elixir app? Jogue o Lighting Night, mate inimigos, lá lá, e faz Tekken Sets. Junte os satoshis aí no modo competitivo. Fala que também você pode comprar skins, lá lá, lá. Ah, bom, mas comprar não é o tanto, né? O mais legal mesmo é competir por dinheiro e ganhar dinheiro dentro do jogo, né? Aí mostra aqui um pouco da arte e tal, estilo cartoon e tal. Bacaninha, bonito, legal. Se vê, é interessante o jogo. Aí vamos lá. Elixir. Indie Game Development. Ah, você vai... Ok. Pre-order now. Fazer pre-order. Ainda não tem, né? Ainda não tá lá no Elixir. Ainda tá pra você... Ah, vocês podem experimentar um beta. Ah, não, ainda não. Você pode se cadastrar pra receber um beta. Quando eu tiver, né? O jogo ainda. O jogo ainda não está. Vindo ao futuro. Interessante. O conceito é super interessante. Tomara que dê certo, né? Pagamentos com bitcoin, distribuição, blá, blá, blá. Ah, você pode adicionar no jogo. Ou seja, eles estão... Essa plataforma aqui provavelmente é deles também. Plataforma Elixir. Não sei. Não conheço. Depois vamos olhar aí, ver. Interessante. Parece que estão querendo tipo um Steam. Só que com bitcoin apenas. Aqui eles criaram um site do BTC Pay Server. Um crowdfunding no BTC Pay Server. Aliás, BTC Pay Server. Fiquem ligados aí, bitconheiros. Logo mais em alguns programas aí. O Ivan já está preparando. Vamos ter surpresas aí também no site dos bitconheiros. Bitconheiros.com, aliás. Se você ainda não entrou, dá uma olhada. Tem todos os nossos canais lá. Um pouco de informação adicional. Vamos lá. Ainda estamos populando ele. Ainda vai crescer a parada. Por enquanto, pode entrar lá, curtir, compartilhar. É isso aí. Então, eles fizeram aqui um crowdfunding no BTC Pay Server de 50 mil dólares. Por enquanto, só 4%. Pouco menos de 4%. 108 contribuidores. Para fazer pre-order e receber acesso antes da hora. Alguns stickers, camiseta, early access. Aí ele explica o que é a tecnologia. No Satoshi's Games, usamos a Lightning Network como o layer de transação do Bitcoin. Para entregar micro transações do Bitcoin com o Lightning Night. Modos de jogo. Aqui tem os modos de jogos com o Bitcoin. Enfim, explica aí para você. Vale a pena entrar aqui e você dar uma olhada. Se você curtir. Dá para você... Ah, olha. Tem cópia do jogo. Stickers, sponsors, patrocinadores. Doador grande aqui também. Pôster. Olha lá. Tem outros perks aqui. Outras coisas que você pode ganhar por colaborar com o projeto. O projeto começou agora. Ele começou o development em junho. Agora estão fazendo o crowdfunding. Novembro de 2020. Ou seja, um ano. Eles estão esperando aí oferecer esse acesso antes do lançamento. E querem lançar em 2021. Não sei se é realista esse timeline. Esse roadmap deles. Mas pode ser. É interessante a ideia. Não sei se eu gosto especificamente que seja um jogo que chama Light Night. Provavelmente deveria ser um jogo que é atrativo por si só. Sem o gimmick da Lightning. Bitcoin no nome em si. Pode ser que eu esteja equivocado. Pode ser que no fim das contas o jogo seja muito bom. E as pessoas comecem a se expor a Lightning. Por causa do jogo. Ou seja, que comecem a comprar Bitcoin para poder jogar o jogo. Eu não sei. Eu não gosto disso de ser Light Night. Tipo, mesmo de copiar o nome. No nome já tem uma referência a outro jogo. Poderia ser tipo Bitcoin Royale. Sei lá. Um Bitcoin Royale, por exemplo. Isso é um nome mais legal. Tipo, você tem o Battle Royale. Mas não. A gente vai... No Battle Royale é para fracos. O negócio é Bitcoin Royale que é com skin in the game. Você coloca a grana lá para fazer o bolão para participar. Você está tipo... Não é só... Ou seja, você tem perda de verdade. Você perdeu, morreu, perdeu o Bitcoin. Perdeu o Satoshi. Ganhou, também tem o prêmio. Então é interessante. A ideia é interessante. Esse conceito aí eu já... Há um tempo aí, você pode ver nos vídeos aí. A gente fala de jogos na Lighting. Falo sobre isso. Mas... Esses caras estão, né? Escrevendo o código. Então eu tenho que respeitar aí eles. Tomara que dê certo. Se não der certo com esse jogo. Que pelo menos tudo que eles fizerem aí na infraestrutura. No back-end. Para integrar o Lighting ao jogo. Possa ser usado até por um estúdio grande. Que eles sejam comprados. Enfim. Desejo sucesso aí ao pessoal da Satoshi's Games. Que aliás, deixa eu ver lá. Estão na Espanha. Em Alicante, na Espanha. Amigos espanhóles. Muchas gracias. Mucha suerte con el nuevo juego. Acá al Dove les manda saludos. É isso aí. Aliás, pode ligar para eles. Mandar e-mail, tá? Se vocês tiverem sugestões, ideias. Quiserem se inscrever para receber atualizações. Enfim. Uma galera aí que está colocando aí o skin in the game também, né? Colocando skin in the game. É isso aí. Lighting Night Satoshi's Games. Vale a pena entrar aí, conferir. Dá uma olhada, bitconeiro. É isso aí. Se você curtiu esse vídeo, arregaça o like. Se inscreva. Dá aquele tapa esperto na sineta. Até a próxima, bitconeiros. Lighting Night. Jogos com Lighting Network. Será que agora a gente vai entrar na cabeça da mainstream? Das massas? Será que os gamers vão começar a entender o potencial do Bitcoin nos joguinhos deles? Será? Veremos cenas do próximo capítulo no futuro. Nos vemos lá. Tchau. 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 Tchau.